Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre pare de usar plugins para utilizar a performance do seu site. É isso mesmo, pare de usar plugins. Esse é um assunto um tanto controverso, mas eu tenho certeza que o conteúdo é bom. Se não fosse bom, eu não estaria aqui gravando isso aqui para você, ok? Meus amigos e minhas amigas, quero ser muito direto com vocês. A maioria das pessoas que trabalham com performance WordPress, passa boa parte do tempo delas procurando plugins para otimizar performance. E elas procuram plugins para fazer tudo, magia negra, enfim. O que acontece é o seguinte, de fato, nós precisamos da ajuda desses plugins para fazer parte do trabalho. No caso do mundo do WordPress, é quase que utópico eu dizer que você não vai usar um plugin, ok? No entanto, o que eu quero falar para você é o seguinte, antes de você sair aí que nem um doido, procurando WP Rocket, Lightspeed, Fasted Cache, W3 Total Cache, e Cache disso, e Cache daquilo, e Cloudflare, e isso, e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. São tantos plugins que eu posso te dizer, você pode gastar uma vida inteira e não sair do lugar. O que eu quero dizer para você de coração é, se você quer se tornar bom de verdade, não vai ser com plugins que você vai se tornar bom de verdade. Sabe por conta de quê? Porque os plugins, eles vêm e vão. Hoje, o Lightspeed está aí. WP Rocket. E amanhã? E se amanhã eles não existirem mais? Como é que você ficaria? Mas Flávio, se amanhã eles não existirem mais, vai existir outro. Sério. E se amanhã, por um acaso, não existir mais o WordPress e você ter que voltar a fazer as coisas do jeito que era antigamente? Você já está sentindo aquela dor de impotência? Tipo, nossa, eu não vou conseguir fazer. E por que eu estou te falando isso? Por quê? Você deveria estar se preocupando em entender os processos de performance. Eu não estou querendo tornar as coisas mais difíceis que é. Não. Não estou querendo fazer isso. Não estou querendo reinventar a roda. Por quê? Aqui na Escola Ninja WP, eu tenho centenas de alunos com uma amostra para eu poder estar te dizendo isso. Muitos deles só sabem instalar plugins. Não estão nem aí. Qual que é o processo por trás? Cara, eu só quero instalar o plugin e a nota aparece. A nota aparece e na semana seguinte a nota vai embora. A nota aparece e no dia seguinte a nota vai embora. A nota aparece e na semana seguinte a nota vai embora. E fica nesse loop infinito. Por quê? Porque não entende nada dos processos de otimização de performance. E te falo que isso é para tudo. Isso é para tudo. Vai fazer uma campanha de links patrocinados e está procurando uma ferramenta para fazer a coisa mágica para você. Eu te falo, eu já fui um desses. Eu já fui um desses. Não entendo nada de links patrocinados. E vai para a internet, ferramenta de automação de links patrocinados. Onde que eu aperto meia dúzia de botão e o negócio aparece. Não está querendo entender processo. Não está querendo entender pixel. Não está querendo entender remarketing. Não está querendo entender grupo de anúncios. Não está querendo entender nada. Só quero apertar botão. Você acha mesmo que quem trabalha, quem é gestor de tráfego, quando vê umas coisas dessas, ri até 2090. Porque fala, olha o nível do amadorismo. Olha o nível do amadorismo. E é isso que a gente está vivenciando no mundo do Wordpress. O nível do amadorismo extremo. Pessoas que estão procurando fórmulas mágicas, pílulas mágicas, remédios, para não ter que lidar com a coisa de maneira profissional. E quando eu digo lidar com a coisa de maneira profissional, assim como um gestor de tráfego, ele tem que fazer todo um setup, ele entende toda uma questão complexa para fazer você ter resultado. Um profissional de performance bom também deveria fazer a mesma coisa. Ele deveria olhar para a experiência da página, ele deveria olhar para outros fatores, para só lá na frente vir com algum plugin ou outro. Você deveria saber cada item que faz um site ficar lento. Por exemplo, as pessoas não entendem. Poxa, Flávio, por que você sabe que um script de terceiro deixa um site lento? A pessoa não sabe. A pessoa não sabe nem o que é um script de terceiro. A pessoa não sabe nem que a caixinha do Instagram deixa um site lento. E ela trabalha com criação de sites e a primeira coisa que ela acha legal pôr é a caixinha do Instagram e depois ela vai fazer performance. Isso mostra o nível do amadorismo extremo. Que a pessoa não faz a menor ideia do que está fazendo. Ou seja, pare de usar plugins, cara. Pare de usar. Foque em entender os processos. Entender processo é uma coisa fácil. Desde que você esteja disponível para entender processos. Caso contrário, você não vai entender nada. Você não vai conseguir otimizar performance. Tudo que você fazer vai ser temporário. Vai ser super temporário. Ativou um plugin ali, perdeu a nota aqui. Ativou outro plugin ali, perdeu a nota. Não é algo que dura 2, 3, 4, 5, 6 meses. Vai ter que dar manutenção? Vai. Vai ter que dar manutenção. Mas o que eu estou querendo te dizer é Dica de coração, tá? Dica de coração. Foque em aprender o processo da otimização de performance. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo outro? 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 E por que você faz aquilo outro? Não importa com qual ferramenta. Pode ser com papel e caneta. Pode ser com chave de fenda. Chave de rosca. Não importa. Mas entenda o porquê que você está fazendo. Muitas pessoas me perguntam Flávio, por que você indica o APO? É dois tipos de público. O primeiro é que não sabe. O segundo é que nunca vai saber. Porque a pessoa não entende o que é o APO. Ela nem sequer procurou saber o que é o APO. O que é o APO por trás? Flávio, como é que um cache funciona? Por que você instala o WP Rocket e você não instala o outro? Por que o W3 é melhor que o WP Rocket? Por que o WP Rocket é melhor que o W3? E por aí vai. São perguntas muito orientadas em quem é melhor que quem. E eu não estou nem aí. Não estou nem aí para o WP Rocket. Não estou nem aí para o W3 Total Cache. Não estou nem aí para o APO. Não estou nem para nada disso. Para mim, são apenas ferramentas. O que eu preciso me focar é no processo. Qual parte do processo eu não fiz bem? Então, sei lá, otimizei imagem. Beleza, otimização de imagem. Parte do processo, fiz bem. Qual que é a parte do processo que eu não fiz bem? Eu vou encontrar uma ferramenta que eu consiga resolver aquele processo que eu não fiz bem. Mas eu sei que eu não estou focando na ferramenta. Eu estou focando no processo. Um script de terceiro. Ah, tem um script de terceiro aqui que está me atrapalhando, deixando o site mais lento que o normal. Quais são as decisões que eu vou tomar a partir disso? Vou tirar, vou deixar, vou trocar. Entendeu? E não vai ser agora ficar procurando um plugin para tirar o script de terceiro se você nem sabe o que aquele script está fazendo. E se for o pixel? E se o pixel estiver duplicado? E se o Analytics estiver duplicado? E se o Google Tag Manager estiver duplicado? Você pode gerar uma confusão e pode estragar o site do seu cliente. Ok? Então é isso. Foque no processo. E não foque na ferramenta. Focar na ferramenta vai ser tipo tomar aquela dipirona básica por um problema grave que você nem sabe que tem. Você pode até se sentir bem. Daqui a poucas horas, o problema volta. Um abraço.